salve salve você vindo ao nosso canal Crisicão Games quem puder deixar aqui ele já é para fortalecer muito obrigado obrigado nossos amigos e amigas e obrigado nossos patrocinadores hoje está aqui para vocês mais uma game play né desta vez aqui amigo com essa Toyota e Hilux né vou tá saindo aqui até esqueci o nome aqui cara a cheguei aqui no mapa vou tá indo na fazenda erro do Brasil né só não sei o local que eu tô aqui exatamente estamos aqui em Vergueiro e vamos aí para fazenda aí do Brasil né vamos visitar aqui nosso fazendeiro aqui o Micael né que tá dentro do carro mano a linda Amarok né mano Amarok e Hilux é tudo carro né haha a diferença é grande mas desse jeito nosso amigo Micael Urbano o Danadinho Amalim Júnior Rosa Mega Val Games Luciano R e os demais obrigatórios de azer tá é Amarok tá falando Hilux doido varrego nossa Amarok aqui ó tu é doido doido seja bem-vindo fica à vontade fica à vontade em casa e vamos que vamos e vou só mutar minha fala aqui porque o meu pequeno tá assistindo aqui a galinha pintadinha para não sair música aqui tá e depois vire à esquerda e depois vire à esquerda vire à esquerda e aí e aí e aí e aí e aí e aí Amém. Prepare-se para virar a direita. Vire à direita. Vire à direita. Vire à direita e depois continue em frente. Vire à direita e depois continue em frente. Prepare-se para virar à esquerda. Vire à direita. 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 Saia agora. Vire à direita. 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 É, amigos, houve um acidente aqui O carro fez eu correr aqui para a contramão Acabei acertando dois carros ali Deixa eu voltar aqui novamente Eita, lasqueira Tá doido, mano E agora, companheiros É, amigos, eu dei um cortezinho aqui Para trazer o carro aqui na oficina Vamos embora novamente Rapaz Também o carro aqui é rápido Aqui é a perda dele Olha Caraca, velho Deixa eu ver se consigo mudar o tempinho aqui One Caraca, velho Caraca, mano Caraca, mano Meu Deus, isso aqui O cara de barra é essa? Eita, lasqueira É, amigos, vamos ver aqui onde vai dar essa pontezinha aqui Ponte de madeira Ponte de madeira Vamos fazer aqui Vamos fazer aqui Nosso amigo Mikael Vamos colocar essa maraca aqui no barro Aqui Eita, aqui é bom para nós correr Ah, lascada Meio final da vaca Um zero O trânsito tá pesado, mano Eu vou só Vou só mutar minha fala aqui, amigos Tá? No caso da música aqui Se não, estamos editoriais, né? Não, não, não Não, não, não Não, não, não Não, não, não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, não, não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Vire à direita. 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 Vire à direita.